Tá acontecendo, gente, muitas coisas envolvendo o nome da Eliana. Por quê? Começou a circular na semana passada aquela notícia que ela teria pedido pro Silvio Santos pra sair dos domingos... Ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido, fazer um programa durante a semana no estilo Hebe Camargo. Aí todo mundo se surpreendeu. Eliana, sai dos domingos. Como assim? Aí a Eliana foi se pronunciar sobre o ocorrido. A gente vai dar a versão dela. Ela falou se ela vai ou não deixar o Brasil. Mas eu descobri uma coisa lá no TV Foco. Que a Eliana anda fechando, tirando do ar alguns negócios que ela tinha. Do tipo? O que pode sinalizar que ela sim pode deixar o Brasil. Por exemplo, Eliana, pra vocês que não sabem, é uma grande empresária. Ela é. Então, ela além de apresentadora, também tinha uma editora de livros que ela fechou recentemente. Mas será que foi por isso que ela fechou? Porque as pessoas não estão mais comprando tanto livro? Deve ser por vários motivos, né? Porque a crise pegou pra lá. Isso pode ser. Só que além disso, a Eliana, o que deixou a pulga atrás da orelha, é que ela fechou também o portal que ela tinha na internet. Aquele portal maravilhoso dela, ela fechou? Fechou. Se você entrar lá... Eu ainda não vendeu, pelo menos. Não tem mais nada. Você entra, tá tudo em branco. Ou seja, a equipe foi desligada. A gente apurou que ela está desligando. Ela baixou as portas? Eita! E aí, a Eliana também está mudando. Até o time que trabalhava com ela na assessoria de imprensa, o time de comunicação. Tá acontecendo alguma coisa na vida pessoal de Eliana? E ela se pronunciou se ela vai ou não deixar o Brasil também, né? E o que ela falou? Ela falou que não existe isso, que ela não pretende deixar o Brasil. que ela está muito satisfeita aos domingos no SBT, que ela está bem de audiência, bem de faturamento. Isso também, tá mesmo. E que segunda-feira o SBT está muito bem representado pelo Ratinho. Ela não quis entrar no atrito que a gente falou. E até lembrei de você, Kátia. Então, ela falou que isso não procede de maneira alguma. A não ser que ela fizesse uma troca e o Ratinho fosse para o domingo. Que seria muito incrível. Então, o Rodrigo Faro não vai para o SBT também, né? Por enquanto, né, filho? Ou o Gugu. Bom, sei o seguinte, o tempo dirá. Mas se ela está dizendo que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vai ver, ela está afim de trabalhar menos. É, e aí fechou as coisas. Ou mudar tudo, né? Pode ser, inventar outras coisas novas. Ela maravilhosa, ela é para isso, né? Ela consegue. É, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar.